Fala galera, aqui é o Amiga Plato E hoje nós vamos fazer Um vídeo De parkour, assim, digamos Eu e meu tio, ó Aquele lá, ó Por que você está com o dedo da máscara, hein? 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 Eu tenho que não sou muito bom em parkour Ai, eu tenho uma máscara! Eu tenho que ele mais rápido do que eu Eu tenho uma máscara Ah, mano Sabe por que eu vou tentar pegar? Valeu pelo dinheiro! Dinheiro Ah, meu Deus! Eu acho que eu se livrei, galera Cadê? Eu tenho que pagar meu dinheiro Eu tô a rápida Você tá com a mão Agora, eu vou grata E pra mim Eu tô a rápida Eu quero pegar meu dinheiro Eu fui pra cá Então é isso, gente Ah, não, não é não Solta! Olha agora Estou em 27 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 Estou na entrada Olha, a câmera está com medo da avó Precisa atenção, rapaz Dá uma segurada Eu posso brincar? Ótima, vai cair Deixa eu ver o que tem aqui dentro Deixa eu ver o que tem aqui dentro Muito difícil abrir um negócio Mano, tem máscara Fica aí, deitado Tem mais máscara 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 Não me mata, por favor, não me mata Meu pai, eu tenho un filho para cuidar Eu tenho un filho para cuidar Eu tenho un filho pequeno Pronto Não me mata, não me mata